Fala galera, como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo tranquilo? Pessoal, mais uma vez aqui pra gente bater um papo aí sobre açaí Meu pai tá fazendo um trabalhozinho E eu tô chegando aqui pra gente bater um papo com ele E ver aí qual é o nosso trabalho de hoje E qual é a dica bem bacana que a gente tá trazendo hoje pra vocês Tá certo? E aí pai? Bom dia meu povo, um abraço pra todos aí E aqui a gente vai explicar um adubo bacana, viu? Beleza, então pessoal, a gente tá aqui ó Eu e meu pai aqui dando uma organizada nesses caroços E hoje a gente vai explicar como é que funciona pra poder usar ele aí na adubação Então o açaí ele dá o lucro pra gente A gente tira o açaí, tira a polpa, vende a polpa E aproveita o caroço pra fazer a adubação E hoje meu pai tá fazendo um processo aqui e vai explicar pra vocês Que aí você também pode usar no seu plantio Tanto do açaí como de outras plantas também E aí pai, qual é o processo aí que você tá realizando? Pra poder ficar bacana esse adubo Pessoal, esse é o adubo do caroço do açaí O açaí é tão importante que dá lucro em tudo Pra quem trabalha e gosta de movimento Então eu vou explicar pra vocês Tem pessoas que queimam o caroço pra dar um tchan melhor, né? Mas aqui pra mim não é viável queimar Porque se eu queimar eu vou perder a metade do produto, né? Então eu faço puro mesmo Então no caso aqui Vou explicar que esse aqui Tem que tá virando diariamente Pra ele não fazer essa germinação, gente, ó Olha aqui, esse caroço aqui tá mais novo Aí ele tá germinando, ó Tá? Ele não pode ficar assim Então eu faço nessa maneira aqui Que ele vem ficar desse jeito, gente, ó Aqui ele já acabou a germinação dele, ó Então ele vai virar o adubo, tá? Que ele não germina mais Morreu aí já, né? Já, isso aqui já tá Agora eu também explico pra vocês Que o melhor ponto dele É quando vira de oito meses a um ano, tá? Isso aqui geralmente, ó Vai fazer isso aqui, ó, tá? Ele tem uns que, ó Se a pessoa tiver um modo também De triturar o caroço É melhor Mas no caso nós não temos uma energia boa aqui Então nós estamos fazendo Esse aqui, ó Tá? No caso ele brota assim, ó Ele vai dar um trabalho danado Se ele brotar Então é por isso que Geralmente, em dia em dia A gente tem que tá virando, ó Aqui, gente, tem uma tintura Vou mostrar aqui pra vocês Ele fermenta Olha aí, ó Tá? Ele fermenta embaixo, ó Aqui ele tá quente Tá um grau danado aqui, ó Então ele tá fermentando Você não pode colocar nessa maneira Numa planta Porque ele vai matar a planta Né? E vai germinar Que ele ainda não tá no procedimento bom Tá? Então Essa é a explicação A minha prática, né? Então tá aí, pessoal Olha Mais um trabalho aqui Que a gente tá realizando aí Sobre o açaí Estamos preparando aqui Esses caroços Pra poder Usar aí Daqui a mais ou menos Uns oito meses Um ano Como meu pai falou E aí tem que tá fazendo esse processo Porque depois vai dar trabalho pra você Como ele germina E as raízes Elas se encontram, ó Fica difícil pra você mexer E também não apodrece o caroço E a ideia aqui É que o caroço apodreça Pra você usar ele Aí em outras culturas No próprio açaí E em outras plantas também Ó Esse caroço aqui Que o papai tá mexendo Ele é novo ainda, pessoal Ó Observe que ainda tá molhado por baixo Olha aí Ó Tá? Então ele vai fermentando Vai Matando a germinação dele Então O meu O meu problema aqui É ele não deixar Ele germinar Eu quero aí Que ele forme o adubo Pra Dar força pra outra planta, né? Aí Olha, pessoal Como tá bem molhadinho Esse caroço aqui Foram jogados esses dias, ó Tá pegando fogo Aí é porque Não dá pra vocês acompanhar Pelo vídeo, pessoal Mas tá bem quente Tá? Quando a gente vai amontoando O caroço assim, ó Ficando esse Essa quantidade Uma boa quantidade Ele começa a esquentar por baixo E aí ele vai apodrecendo E os que tão mais em cima Vão germinando Então tem que ficar mexendo O que tá em cima Vai pra baixo O que tá pra baixo Vai pra cima E tem que tá fazendo esse processo Como meu pai falou A gente não tem aqui Uma energia de qualidade Pra botar uma forrageira E triturar Porque aí o processo Seria mais rápido Assim que a gente Terminasse de bater o açaí E retirasse a polpa Aí era só colocar Na forrageira E já jogar triturado Lá no pé do açaí No pé do mamão No coqueiro Enfim Aí isso aí você vai definir Qual a planta Do seu interesse Correto pai? Pessoal isso pra quem trabalha Com uma horta É melhor do que o NPK Porque esse aqui é natural Não tem química Aqui não tem Não tem química Nem outra mistura Só o produto pronto Aí é o famoso Adubo orgânico Aí pessoal Se deixar Porque Tem pessoas que acham Que depois que Que a gente coloca O açaí pra amolecer Porque ele é colocado Em uma água Um pouco morna Né? Pra poder soltar Aquela casquinha E a gente tirar a polpa Aí as pessoas acham Que ele não nasce mais Só que isso não é verdade A prova viva Tá aqui Esse que meu pai Acabou de arrancar Tavam germinando Tem alguns aqui Que acabaram crescendo Então ele nasce Do mesmo jeito Só que a gente Não aproveita Esses caroços Pra fazer mudas Aqui a nossa ideia É fazer A adubação orgânica Aí do nosso plantio E aí pai Você tem mais alguma Dica bacana aí Pra galera? Não A dica pra quem quer Lutar com a natureza Normal Sem química É essa mesmo Agora se a pessoa Quiser trabalhar Com química Também Vai depender de grana E hoje Um adubo químico Olha Muita grana Então isso aqui Você não gasta Só o tempo De tá revirando Colocando É mais trabalho Né? É mais trabalho Mais trabalho Mas também não pesa No bolso Né? É esse que é O nosso propósito Aqui Então aí é duas coisas Né? Que é a questão Da economia Você não vai gastar Com adubo químico E também vai ter Um fruto de maior Qualidade Isso É Como isso Pois é gente Um grande abraço Aí E continue com a gente Que vem mais coisa Aí viu? Porque eu tava Meio quebrado Essa semana Aí eu não pude gravar Tava andando Meio torto Mas agora ó O velhão tá Tá pronto já Beleza galera Esse foi o nosso vídeo De hoje Aí eu espero Que vocês tenham gostado Não esqueçam De se inscrever No nosso canal Aí Deixar o like E apoiar o nosso trabalho Beleza? Até o próximo vídeo Aí Valeu Tchau 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 Tchau